Corrente da Paixão, cena 9, take 1. Ação! Tobias, descobri que estão roubando meus cavalos. Hoje de manhã eu cheguei no estábulo e fiquei assim, ó. Corta! O que foi? Vamos fazer diferente? Vamos. Vamos falar que... Só pra ter opção, né? Tá. Vamos falar que você vai pegar o safado que roubou os cavalos. Vamos pra aquela parte. Tá, vamos lá. Tá? Bem agressivo mesmo, vamos seguir o... Agressivo. Isso, vamos lá? Ação! Nós pode ter certeza. Aconteça o que acontecer, eu vou descobrir quem é esse vagabundo! Corta! Corrente da Paixão, cena 23, take 1. Ação! Para, por favor, Dom Leôncio! Para! Ele é inocente! Inocente o que, Isaura? Você vai se arrepender de ter fugido? Nego maldito! Fujão! Safado! Cachorro! Corta! Ficou bom! Ficou bom? Valeu! Machucou você não, né? Machucou. É, mas a gente tá com um pouquinho de pressa aqui, a gente tá terminando o horário da equipe. Tá bom. Vamos pra última cena? Vamos, vamos. Vamos, terminou aqui? Terminou. Produção, ainda tem cupcake? Corrente da Paixão, cena 30, take 1. A ação! Ah, negro safado! Isso é pra você aprender a nunca mais fugir. E agora, você vai conhecer o poder do meu chicote. Corta! Oi. É, a gente teve um probleminha aqui de áudio. Aonde? Nessa última palavrinha no... Na última. É, no chicote. No chicote. É, vamos fazer de novo? Vamos, vamos. Vamos repetir pra dar opção também, né, pessoal? Com certeza. Tá bom? Tá. Vamos lá? Uhum. Corrente da Paixão, cena 30, take 2. Ação! Vai sentir o poder do meu chicote. Corta! Take 3. Ação! Você vai sentir o poder do meu chicote. Corta! Chicote! 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 Da minha arma! Ótimo! Valeu, gente! Obrigado! Essa fazenda já foi a maior produtora do império. Agora tá o ó. Produção, ainda tem cupcake? E aí? E aí? E aí? E aí?